E agora o momento mais esperado do nosso Energia Sank 2004, nós vamos conhecer os vencedores da categoria masculina. Em terceiro lugar, camiseta verde, Tom Sardinha! Chega aí, Brando! Olha, olha a felicidade do Tom. E agora o segundo lugar. Um pouquinho de suspense. Camiseta preta, o pentacampeão, Brad Kamikaze ficou em segundo lugar. Por favor, suas palmas, por favor. Vamos então ao grande vencedor, o nosso grande campeão de hoje. Atenção, atenção. O título ficou com... O camiseta azul, o garoto, o moleque, salve! Vai levar além do troféu uma coroa e uma prancha novinha. O garoto emocionado, pedir a presença novamente de Andréa Lopes, a nossa pentacampeã brasileira. Vai entregar a prancha novinha para o garoto salve! Você me paga, moleque! Eu não acredito. Agora eu tenho a minha prancha. Obrigada. 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 Você era muito amigo do falecido filho do Afonso, não é, Felipe? Não era assim, bastante. E a viúva dele, você está bem com ela? Eu não sei direito. Eu não conheço ela muito bem. Claro que você conhece. Pela resposta evasiva, eu já posso deduzir que ela não é a flor que se cheia. Felipe. Com licença. Será que dá para você desencostar? Pode ser que tem alguém aqui que se interesse por mim. E você está empatando o meu jogo. Coitada. Seruditata. Coitada. Com licença, você é a curadora da exposição, não é? Será que você saberia me dizer quem é a viúva do Paco Lambertini? Olha, eu acho que ela ainda não chegou. Por quê? O que você quer com ela? Eu não quero conhecer. Eu não gosto tanto de falar dela. Ah, é? Bem ou mal? Porque ela não tem boa reputação. Não, que eu saiba, ela tem uma excelente reputação. Que bom. Felipe, quem é aquele moço ali? É o Tony, no vice-presidente de comunicações. Parece que ele está se entendendo muito bem com a Bárbara. É, pois é. Boa tarde. Boa tarde. Com licença. Antes do doutor Afonso, eu gostaria de dizer algumas palavras. Eu queria dizer que hoje é um dia muito emocionante pra mim, porque eu como viúva do Paco, eu sempre quis fazer uma homenagem a ele. Desculpa. É difícil segurar, controlar a minha emoção. Mas, enfim, eu acho que essa foi a melhor maneira que eu encontrei, através dessas fotos, pra mostrar o grande talento desse homem. Essa pessoa com uma sensibilidade enorme. A pessoa que eu tanto amei. E que eu acho que todos nós sentimos muita saudade. Saudade porque... Saudade porque... Saudade porque... Saudade porque...